Diário de gravação de Domingos Montanhã com exclusividade na telinha da ATV do Povo para você. A partir do momento que a gente recebe os capítulos, a gente já começa a estudar e decupar os capítulos, como a gente costuma dizer, é o nosso jargão. Decupar e a gente ler o capítulo e selecionar as cenas que são nossas e começar a estudá-las e montar o processo criativo em cada cena. E aí quando a gente chega no dia, a gente faz uma revisão e a gente estuda também com os parceiros, porque uma coisa é estudar sozinho, outra coisa é a gente colocar isso junto com o parceiro, que faz muita diferença e aí a gente faz o complemento. Tem mais segredos entre nós. A gente pode ficar junto, Santo. O coronel que me mate, mas nada vai mais me impedir de ficar com você. Nada. Parece uma toda realidade, né? O virtual, a ficção, ela dizendo que, nesse personagem, dizendo que nada vai impedir de ficar juntos. Mas a morte impediu. Vamos ver. Continuado o tempo e o elemento diário. A caracterização ainda do que eu trabalhava antes, quando a barca estava mais curta, ainda tinha que me barbear diariamente. Agora não. Maquiagem não existe. A gente no máximo tira o brilho, põe brilho, né? Porque a gente trabalha muito a onda do suor, essa verdade cênica aqui da estética do sertão e da novela. Exclusivo, pessoal, os últimos momentos, domingos, montanher, alegre, para gravações. Vai começar. Indo lá para gravar. Lá no Rio São Francisco. Você quer ver completo? Eu não tenho noção de hoje, né? Hein? Perdi. Acho que faz tempo. Desde aquele dia que eu aceitei ser São José. Pronto. Uma já foi. Só falta doze. Doze, senhoras e senhores. Vou trocar de figurino agora. E o santo mudou, né? Um pouco a informação visual dele depois dessa volta do atentado. Tem uma coisa mais iluminada, mais clara. Eu e esses linhos, né? Tiro a bota. Uma orientação da direção artística. E colocar um pouco mais de luz no santo, né? Uma mudança espiritual nele aqui. Pô, gente. Mas as ideias dele são as minhas, né? São as que eu acredito. Esse aqui eu venho dos índios. Uma delícia que vai ficar com o personagem até o final da novela. Porque foi uma mudança muito significativa. Imprimiu nele realmente uma mudança muito grande. Continuo com o patuazinho aqui, né? Com o estacionário. Que esse aqui é do pai, da família, que ele não larga nunca. E a velha boa pulseirinha, que é a marca característica do santo. A minha contribuição pro personagem, eu acho que é... Toda vez que a gente veste um figurino, a gente realmente veste uma imagem do personagem, né? Então, toda vez que eu visto um figurino, eu tento incorporar o que tá comunicando visualmente, né? Então, antes, acho que a gente tinha os coletes, né? E era uma figura um pouco mais rígida, né? Um pouco mais dura por toda a história de vida dele, de sofrimento, de embate, né? E agora, com esse figurino um pouco mais leve, muda um pouco a postura corporal, tal. A gente sempre tem tudo dentro... Todo personagem dentro da gente, né? Eu sempre acho isso. Tem que achar onde é que tá. Então, roupa... Pronto pra próxima. Depois de uma vida inteira lidando com esse tipo de gente, eu já me acostumei. Que tipo de gente? Não sei. Frouxo. Covarde. Vou dar uma passada aqui com Camila, Pitanga, minha parceira, Tereza, Tereza, natureza. Não gosto dele. Antes de chamar. Não gosto dele, não. Gosto nada. Não gosto de passar tempo, não gosto de estudar. Mas é profissional. É profissional pra fazer. Tem que estudar. A gente tem que dar um jeito nisso. E é isso que a gente vai fazer agora. Passar, porque daqui a pouco estão chamando. Assim agora vai... Vai ser alguém que tá perdido aqui. E vai embora. Beijo, beijo show. Um beijo de despedida. Olha só. Obrigado a vocês. Que coisa, hein? Boa tarde. É uma coisa assim... Uma coisa inexplicável no campo humano. Mas no campo espiritual, a gente pode ver que tem todo um amor no trabalho de ambos. Esse amor de família, esse amor de Camila Pitanga com... Com ele, Domingos Montanier. Engraçado que a Amília Pitanga estava... Foram os dois juntos tomar banho, né? Parecia que era marido e mulher na vida real. Nem parece que ambos tinham esposa e esposo diferentes. Quem ficou até o fim. É muito triste isso. Ao mesmo tempo, saber que os dois estavam juntos. Olha só, na cena. Olha como é que fala. Não fala que a vida não vai separar? Mas ambos foram separados. Na ficção e na vida real. Esse beijo que poderia ser um beijo de novela. Talvez fossem beijos reais. Eu aceito beijo. Olha aí. Não há despedida, não. Se a vida até hoje não deu chance pra gente se despedir, é porque não era pra gente ter se separado. É muito triste. Muito triste. Muito triste realmente saber que parece duas almas gêmeas. É tão assim, real. Camila Pitanga neste momento deve estar desesperada. No depoimento que o pai dela falou no vídeo anterior que nós fizemos, ele tinha muitos amigos no meio artístico, no cinema, no teatro, no circo, na TV. Cada uma tem uma lembrança especial. Uma memória real que vai ficar pra sempre. Escuta só. Uma pessoa rara. Quem conviveu com ele sabe disso. Quem conviveu com ele sabe disso. Porque na sua arte, na sua vida, o Domingos fazia-se um mundo melhor. Em pequenas atitudes, o Domingos melhorava o mundo. Então o que a gente espera é que ele fique em paz, que a família dele e que todos os órfãos desse ser tão especial possam recuperar-se. A gente está rezando por isso. Realmente o Domingos era exatamente tudo isso que o Domingos falou. Um cara gentil, humano, doce, bacana, um excelente companheiro de trabalho. A gente, na Turquia, ficava vendo aquele... Ele era um pôr trancão, né? Ele montava uns cavalos lá, selvagens, sem sela. Um cara tão forte, sabe? Domingos, meu querido, como a gente perdeu, como a gente perdeu sem você aqui. Vai pro Domingos. Bom, eu tive o prazer, a honra de trabalhar com esse cara tão especial. Olha o Marcos Feras. Nós filmamos um longa metragem juntos. Eu estava no elenco do último filme feito por Domingos. E nós dividimos o camarim, dividimos o set de filmagem durante algumas madrugadas. É um cara que é uma unanimidade entre os colegas, além de ser um ator fora de série, mas era um cara que ria de si mesmo. Ele brincava muito com a fama de ser galã. Ele não se levava a sério nesse sentido. Era um cara muito pé no chão, muito equilibrado, e que respeitava o ofício da profissão do ator, do artista. Amava a família. Você vai fazer muita falta, Domingos. Obrigado por ter tido esse prazer de dividir alguns momentos com você. Um beijo pra você, onde quer que você esteja, e muita força pra sua família. É, lindas palavras verdadeiras. Os pessoal que trabalhou com ele, que fez filme com ele, a figura de Domingos... Agora, neste momento, Michele Barros está, neste momento, na Bosque, onde morava Domingos, com a repórter ao vivo, agora, pra você. Boa tarde pra você, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Domingos, Michele Barros. ...frente ao condomínio, onde morava o Domingos Montanheiro, com a família dele, uma família que era muito unida. Bosque do Embu. Ele era a Luciana Lima, com quem trabalhava na companhia de teatro e de circo, e com os três filhos. Um de 13 anos, um de 9 e um de 5 anos. Embu das Artes fica aqui na Grande São Paulo, região metropolitana, a 30 quilômetros do centro da capital paulista, e é uma cidade reconhecida por essa tranquilidade, clima bucólico. Por isso mesmo, foi escolhida pelo ator pra ser o lar da família. Em 2013, ele até se mudou pro Rio de Janeiro, mas acabou retornando pra este lugar, onde ele se dizia que se sentia em harmonia. Bom, durante toda a manhã, várias pessoas passaram por aqui, perguntando, se solidarizando com a dor da família. A família que se manteve recolhida durante todo o tempo, ela não quis falar conosco, com a imprensa, o que é completamente compreensível num momento deste, de dor profunda. Os vizinhos, amigos, sempre se solidarizando e dizendo que Domingos é uma pessoa muito carinhosa, muito paciente, amiga. Características essas que o Domingos mesmo disse que aprendeu com o circo, ele que era um amante do circo, como vocês mesmos já mostraram aí no video show. Bom, o clima por aqui, por enquanto, é este. Não houve nenhuma movimentação maior de familiares e amigos aqui no condomínio. Todo mundo respeitando a dor deste momento da família. Otaviano. Bom, a gente vai encerrar por aqui. A gente volta com aquele momento nessa cobertura da TV do Povo. Hoje, dia 16 de setembro, a gente está dedicando a nossa programação a morte do Domingos Montanher, que parece que a ficção se tornou realidade. E sempre tem se tornado realidade com várias coisas que acontecem. Mas assim, então, no estalar de dedos, são coisas que acontecem só no livro dos livros. E os livros escritos pelas mãos do Todo-Poderoso é quem sabe o que, quando de cada um vai ver. Então, eu gostaria que você deixasse o seu like, a sua inscrição, youtube.com.br.tv do povo. E a gente encerra mostrando imagens da família de Domingos Montanher. Um abraço, obrigado a vocês, a gente agradece você de montão pela sua participação aqui nesse vídeo. Deixe o seu like, a sua inscrição, youtube.com.br.tv do povo. E a gente volta a qualquer momento, tá certo? A TV do povo, a gente se encontra aqui.